Boa tarde, queria apresentar aqui Marcelo Cabo, acho que até apresentar Marcelo Cabo é complicado, porque Marcelo tem uma história vitoriosa, vencedora no futebol do Brasil, e desejar a você Marcelo, toda sorte do mundo para você aqui, eu sei que o futebol às vezes precisa de sorte, mas você tem trabalho, então você quando une sorte e trabalho, as coisas têm tendência de aparecer muitas coisas boas, e você é um cara muito merecedor, muito trabalhador, e não é a primeira vez que a gente quase traz Marcelo, sempre tem algum probleminha que não acontece, mas estou muito feliz de vê-lo aqui, de trabalhar com você, meus colegas que entre si sempre falam muito bem de você, e é um prazer muito grande de vê-lo aqui e trabalhar conosco. Boa tarde a todos, obrigado presidente pelas palavras, primeiro quero lhe agradecer a confiança no meu trabalho, a confiança na escolha do meu nome, e estou muito feliz de hoje estar ingressando ao comando técnico do ABC, como disse o presidente, a gente quase teve essa possibilidade em outras oportunidades, mas dessa vez acabou dando certo o desejo do presidente, do clube, um desejo meu, de vir trabalhar no ABC, há tempos que eu venho conversando com o presidente, dizendo que eu teria o desejo de um dia vir trabalhar no ABC, ele sabe disso, e as coisas hoje, elas convergiram para que isso finalizasse com esse acerto. Eu estou muito feliz e motivado por dirigir uma equipe da magnitude do ABC, em especial com essa torcida apaixonada, uma torcida que eu sempre admirei, das vezes que eu enfrentei o ABC, eu digo que o grande patrimônio desse clube é o seu torcedor, então o torcedor é o grande patrimônio, e fico muito feliz aí, agradecer a receptividade de todos, da direção, da imprensa, do nosso torcedor, que a gente possa arregaçar as mangas, trabalhar bastante, para que a gente tenha uma temporada vitoriosa, alcançando os objetivos daquilo que planejou o ABC para a temporada. Marcelo, seja bem-vindo ao ABC, Léo Félix, da Rádio 98 FM de Natal. Você chega num momento turbulento aqui do ABC, onde amanhã terá um compromisso importantíssimo, se diz até que é o mais importante da temporada até o momento, principalmente pelas quantias financeiras que estão em jogo, você terá pouco tempo de trabalho para conhecer esses atletas, amanhã vai ser mais no coração, na vontade, na raça, do que propriamente dentro daquilo que é o estilo do Marcelo Cabo? Boa tarde, prazer em falar com você. Eu, quando acertei a minha vinda para o ABC, eu me coloquei logo à disposição para que eu pudesse chegar aqui o mais rápido possível, dar o treino de hoje e ir para o jogo. Eu acho que um guerreiro não foge à luta, né? Então eu não poderia me refutar de não me colocar à disposição de chegar aqui em Natal, seis da manhã, de uma viagem, e eu, dez horas da manhã, já estava no clube trabalhando com os meus pares, reunindo com a comissão técnica, reunindo com a diretoria, a gente já criando um planejamento, né, para esse jogo. Confesso a você que o foco é único e exclusivamente para esse jogo, eu não posso pensar ainda na quarta-feira, porque eu tenho esse compromisso amanhã junto com todos, e a gente já começou a trabalhar bastante para que a gente possa preparar, né, com esse único treinamento, a equipe para amanhã. Claro, eu conversei com a comissão técnica, a gente vai aproveitar o legado que o Lacerda deixou, o trabalho que ele vem realizando até aqui, e a partir de agora eu assumo o comando técnico tático da equipe para que a gente possa ter um ABC forte. É pouco tempo de trabalho, mas é um tempo plausível que dê para trabalhar. Dá para a gente reunir, conversar, vai ter uma sessão de treinamento, colocar alguns ajustes, as ideias para o jogo, os conceitos, a plataforma, para que a gente possa ter, entregar o nosso torcedor, o ABC vencedor no dia de amanhã e buscar essa classificação, porque nesse momento é o único pensamento aqui dentro, essa classificação na manhã diante do Brusque. Marcelo, seja bem-vindo. Marco Oliveira, da Rádio Trampolim, de Panamirim. O que fazer para motivar essa equipe que vem a vários jogos sem uma vitória? A primeira motivação que nós temos que ter é quando a gente adentra esse portão e veste essa camisa nessa envergadura que é o ABC. Eu falo para você sem sombra de dúvida que hoje eu entrei aqui tão motivado quanto o início da minha carreira. Então, assim, eu estou muito motivado, eu estou muito feliz. E é isso que eu quero passar para o meu jogador. Quando a gente representa uma camisa desse tamanho, dessa envergadura, a gente tem que estar motivado. O fato de estar aqui trabalhando no ABC já é uma grande motivação. E as outras ideias, conceitos e planejamento, a gente vai implementar o jogador. Eu acho que o ABC nos oferece um calendário com quatro competições. Quem hoje não queria estar no lugar do ABC disputando uma segunda fase da Copa do Brasil? Quantos clubes já ficaram no caminho? E a gente tem essa oportunidade. E a vida é feita de oportunidade. Se essa oportunidade que a gente tem amanhã de buscar essa classificação, é isso que eu vou passar para os nossos jogadores. A gente tem que entregar o nosso melhor. Então, eu tenho certeza que a motivação vai estar muito grande. A motivação dos jogadores em representar essa camisa, em buscar essa classificação, passar para uma terceira fase. Não tem motivação maior do que vestir essa camisa. Bom, Marcelo, sei que é muito cedo. Você vai ter a primeira oportunidade de ter o contato com os jogadores. Mas desse atual elenco do ABC, algum atleta com quem você já trabalhou? Algum atleta que te chama a atenção para que amanhã, de repente, possa estar na equipe titular do ABC? Ah, sim. A gente já trabalha com alguns atletas. A maioria, vou te dizer que 80%, 90% eu conheço bem, ao longo desses anos de enfrentá-lo. A gente já tem uma ideia do que a gente vai levar para esse jogo, em termos de escalação, de ideia de plataforma tática, de conceitos que a gente vai usar. E eu tenho certeza que a gente vai iniciar o jogo com aquilo que a gente tem de melhor. O que a gente tem de hoje para amanhã é pouco tempo de trabalho e a gente se assertivo nas nossas escolhas dos 11 e as opções que a gente vai ter para o jogo. E trabalhar bastante. Se a gente tem, eu costumo dizer, se a gente tem uma semana aberta, que a gente entregue o melhor nessa semana aberta. Se a gente tem 45 minutos de treino, que a gente entregue o melhor nesses 45 minutos de treino e tire o melhor proveito. E é isso que eu vou buscar hoje. Marcelo, você já veio com algum jogador já para ser indicado para o ABC? Ou não? Quer ver o plantel primeiro e estudar, para depois ter um bom adicionamento? A gente confessa que, desde o momento que eu entrei no meu carro e cheguei aqui, meu único pensamento é no jogo de amanhã. Eu não posso pensar na quarta-feira se eu tenho esse compromisso amanhã importantíssimo, talvez um dos mais importantes até o momento. Primeiro, a gente precisa de um diagnóstico. Então, eu comecei já hoje com uma reunião com a comissão técnica, com a diretoria. Primeiro, a gente precisa diagnosticar o que a gente tem no plantel, o que é a nossa carência para a sequência. E, subsequente, sentar com o presidente, com a diretoria e ver a possibilidade do clube e trazer novas peças. Eu tenho certeza que existe um planejamento para a sequência, dentro da possibilidade do clube em reforçar na sequência da temporada. Esse é um padrão, é uma característica do ABC dentro dos anos sobre o comando do presidente. Então, eu tenho certeza que, a partir de quarta-feira, a gente vai pensar na sequência. A gente confessa que, nesse momento, único e exclusivamente pensando no jogo de amanhã. Marcelo, o torcedor do ABC, ele vem muito ressabiado, principalmente pela falta de vitórias aqui dentro das competições em que vem disputando, seja ela a Copa do Nordeste, Campeonato Potiguar, a Copa do Brasil agora, amanhã. E o torcedor também, de certa forma, ele ficou muito preocupado, principalmente por conta do seu último trabalho. Obviamente que seu currículo, ele já diz muito do que tem o seu trabalho dentro do futebol brasileiro, mas como tentar apagar, de certa forma, esse último trabalho no CSA, que, para quem acompanhou, viu por quais motivos ele acabou não dando certo, mas, de certa forma, como fazer com que o torcedor do ABC esqueça essa sua última passagem lá no time alagoano? É simples, nos últimos seis anos, eu tenho três acessos da B para A, tenho duas vagas na Sul-Americana na Série A, eu tenho cinco títulos estaduais. Então, eu não posso fazer um corte da minha capacidade no último mês. Eu fiquei apenas 35 dias no CSA, eu costumo dizer, o que eu converso internamente num clube, ele fica internamente, então, eu tenho e sei as razões, porque eu não continuei no CSA, mas o CSA é uma página virada na minha carreira, uma gratidão enorme num clube onde eu fui vice-campeão brasileiro e bicampeão estadual. Então, agora, o meu foco é total no ABC, eu acho que eu tenho que ter novas conquistas, eu acho que no futebol ninguém ganha sempre, ninguém conquista sempre. Futebol, como na vida, você tem oscilações. Talvez o meu último trabalho no CSA foi um trabalho que eu oscilei. Talvez eu acho que 35 dias eu não consegui colocar em prática ou entregar aquilo que a expectativa da diretoria tinha para 35 dias. Mas eu digo que o melhor de Deus está por vir e o melhor de Deus na minha vida foi essa oportunidade que o ABC está me dando. E eu tenho certeza, recado que eu tenho para o torcedor, que ele fique tranquilo, que aqui ele tem um profissional digno e honrado, que vai honrar essa camisa, vai trabalhar como eu fiz hoje, cheguei às 10 da manhã e vou sair aqui, o último a sair do clube. Muito trabalho, muita capacidade. E a minha perspectiva é entregar resultados para o ABC como eu entreguei em toda a minha carreira. Professor, complementando aqui a entrevista coletiva dos colegas, Inicialmente a nossa preocupação era saber se você conhecia e está conhecendo os jogadores do ABC. Aí eu pergunto, amanhã já tem a parada, né? O que você sabe um pouco sobre o adversário do ABC, o Brusque? Bastante, né? Eu já vim no caminho, analisando. Hoje de manhã eu já vi um jogo do Brusque. Eu falei para vocês, eu cheguei aqui 10 horas da manhã, nós já vimos, junto com a análise de desempenho, junto com os auxiliares, já vimos um novo jogo, já estudamos a equipe. Encontrei uma equipe que já estava aqui, muito capacitada, que me entregou relatórios da equipe do Brusque. Então a gente tem todas as informações para que a gente possa fazer um grande trabalho amanhã e buscar essa classificação. E aí A CIDADE NO BRASIL